Vem cá garota, vem cá menina Tão convocada, tudo pra sentar Vem cá garota, vem cá menina Tão convocada, tudo pra sentar Ela desce, ela sobe com a mão no joelho Olhando pra trás com cara de safada Ui, essa mina é maluca Ui, essa mina é danada Ela desce, ela sobe com a mão no joelho Olhando pra trás com cara de safada Ui, essa mina é maluca Ui, essa mina é danada Vem cá garota, vem cá menina Tão convocada, tudo pra sentar Vem cá garota, vem cá menina Tão convocada, tudo pra sentar Ela desce, ela sobe com a mão no joelho Olhando pra trás com cara de safada Ui, essa mina é maluca Ui, essa mina é danada Ela desce, ela sobe com a mão no joelho Olhando pra trás com cara de safada Ui, essa mina é maluca Ui, essa mina é danada 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 Ui, essa mina é danada